Campeão da 2ª e da 1ª Divisão do Campeonato Paranaense, 4 vezes campeão do interior, vice-campeão da Série C do Campeonato Brasileiro, vários acessos e campeão da 1ª Vida. Haja fôlego para conamorar e não tem caixa. É, graças a Deus, né? Papai do Céu foi abençoado com a gente, né? E trabalhamos muito também, mas realmente nós tivemos uma trajetória no Londrina aqui fantástica, recheada realmente de conquistas, né? Seis anos e sete meses na frente do clube, eu acredito que foi difícil a decisão para sair. Olha, difícil, difícil até por uma questão emocional, né? Porque você cria um vínculo com o clube, com a cidade, os amigos que estão dentro do clube hoje, principalmente comissão técnica, né? Os atletas têm uma rotatividade maior, né? Mas assim, comissão técnica, diretoria, as pessoas da cidade, a gente acaba criando uma afinidade grande, né? Então tomar essa decisão realmente não é fácil não, mas profissionalmente eu tenho que pensar também para frente, então por isso que eu tomei essa decisão. Quase sete anos, muitos momentos bons e ruins. Ricardo, dos momentos bons, qual que você está, que foi o seu paciência daqui, eu vou levar para o resto da minha vida. Acho que todos são, mas o que você tem um gostinho a mais? Olha, eu acho que o Campeonato Paraná em 2014, ele tem um gostinho a mais pela virada, né? Da maneira que foi, virada de mesa. Que era um campeonato irregular que a gente estava fazendo, existia uma pressão muito grande para a minha saída, no entanto que até o próprio Sérgio confirmou isso que ele pensou, né? Após o jogo de Otamago Sérgio e Curitiba, em trocar, né? E numa conversa que nós tivemos, depois ele retomou-se a confiança. E um jogo difícil, né? Que era o Curitiba em casa, né? E nós vencemos e deu toda aquela trajetória que deu o título do Campeonato Paranaense, que 22 anos o clube não ganhava o título. Então, pela maneira marcante que foi, né? Óbvio, os acessos para a Série B principalmente, né? Também outro momento marcante, mas o Campeonato Paranaense, para mim, é o mais marcante. E o pior momento do Tenka, Chão Mourinho? Foi em 2012, né? Em 2012, realmente, a gente passou um momento muito difícil, inclusive eu terminando um início de trabalho, que era a saída da segunda divisão para a primeira e começando na primeira de novo. E o time fez uma campanha muito ruim no primeiro turno, no segundo turno, sim, emplacou, né? Mas nós não conseguimos a classificação para a Série B. Então, houve uma cobrança, assim, desproporcional e realmente foi um momento difícil para mim. E ali, sim, foi um momento que o presidente bancou e bancou mesmo pesado, porque ali até eu imaginava que eu não ficaria. Bom, tem, Cátia. A gente já falou quase sete anos na frente do clube. Como você vê essa situação? Porque está rolando uma discussão muito grande no futebol brasileiro por conta da sua gestão aqui na Londrina, por conta da gestão do Sérgio Malicelli, da sua participação como técnico. de técnicos longevos nos clubes e tal. Como você vê essa situação hoje no futebol brasileiro? Olha, totalmente adverso do que a gente vive aqui, né? E fizemos aqui. Eu acho que tinha que ter uma longa vida maior para o treinador, uma vida maior de trabalho. Eu acho que o treinador, por menos de um ano, ele não consegue desenvolver realmente um trabalho adequado. Provoço, o Corinthians, o Líder, o Antônio Tite, foram dois anos e meio, dois anos e seis meses, uma coisa assim. Então, todos os clubes que estão conseguindo dar uma sequência, e o Tite também passou um momento difícil, né? Porque foi eliminado da Libertadores na Camarada Paulista, e aí a diretoria bancou, e o brasileiro já foi campeão, e depois na sequência ganhou o Libertadores no outro ano, e aí campeão mundial também. Nesse período desse trabalho, que foi de dois anos, dois anos e meio. Então, eu vejo que isso é necessário. Talvez um treinador ficar igual eu fiquei sete anos. Eu acho que é muito difícil no Brasil isso acontecer. Vai ser uma coisa rara e isso acontecer de novo. Mas pelo menos dois anos, três anos, um treinador teria que passar num clube, que eu acho que aí os clubes poderiam ter um trabalho diferenciado e criar filosofia de trabalho e metodologia de trabalho. Porque hoje os clubes não têm. Você pode pegar todos os clubes grandes, eles não têm uma metodologia, uma filosofia direcionada, porque sempre perde, ganha e vira aquele bala de gato. Você deixando o Londrina agora, o que você carrega desse tempo de trabalho? O que você acha que você deixa para o time desse tempo de trabalho? Olha, o que eu levo comigo, toda a experiência que eu convivi, com atletas, diretoria, esse aprendizado que eu tive, porque realmente eu vim de clube menor ainda do interior, que era o Paranavaí e o Cianorte. Então, não tinha essa dimensão, uma dimensão de lidar com a imprensa. Então, aqui foi uma maturidade, um aprendizado muito grande e saber lidar com essas situações, inclusive das cobranças, e não em se envolver emocionalmente, e sim sempre estar concentrado naquilo que eu tenho que fazer, e na um, naquilo que os outros estão falando. E saber respeitar, todos da imprensa, não é porque talvez haja crítica que a gente tem que rebater e tem que tomar posições de abecividade. Então, eu acho que eu consegui, não digo nos primeiros anos, mas a partir de 2003 para 2014, o amadurecimento começou a amadurecer mais, mais e mais, eu acho que eu terminei muito bem, e por isso que eu vou levar isso comigo para os clubes que eu for, porque vai ser importante para mim. E ao mesmo tempo, o legado que a gente deixa foi na responsabilidade do compromisso, é de um trabalho humilde, mas sempre comprometido e responsável. Isso é aquilo que eu sempre disse para a torcida e para todos. Se talvez o nosso trabalho for convincente dentro de campo, mas pelo menos o compromisso existia por nossa parte, então esse legado vai permanecer. E acho que se tudo o que aconteceu diante do Londrina foi porque essa comissão técnica abraçou essa ideia. Tenkati, eu lembro que em uma entrevista você me disse que fez educação física já pensando em ser técnico. Como foi sua preparação antes do Londrina, nos outros clubes, antes de chegar ao Londrina? Olha, a gente, quando eu comecei a carreira, depois que eu não consegui jogar futebol, era um sonho, não deu, aí o curso de educação física, eu corri atrás, e claro que eu fui me especializando, cursos aqui e ali, palestras de treinadores, participando dessas palestras, mas tanto o curso de educação física e depois o curso lá também no Rio, que eu fiz em 2005 na CBF, que foi ali um dos alicerces que deu realmente uma bagagem para ser treinador. E claro que aí o aprendizado com alguns treinadores que teve na minha vida, que eu passei com vários treinadores aí, como preparador físico auxiliar, que a gente foi pegando um gancho aqui, um gancho ali, e aí desenvolvendo o nosso próprio padrão de trabalho.